Hoje eu vou te ensinar como se vestir e mais 6 dicas pra você se dar bem na entrevista e conseguir o seu visto americano. Neiru aqui galera, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou te falar o que é a entrevista do consulado, como você deve se vestir pra essa entrevista, quais os documentos que você tem que levar, como marcar, como agendar a entrevista, o que você deve falar, o que você deve evitar, junto lá com o consul. Vou tirar a dúvida de muita gente, que é quando você tá indo em família, que você preenche tudo numa DS, você precisa pagar uma DS ou você precisa pagar pra cada uma das pessoas? E aí, você sabe? E uma dica muito especial que vai ficar só pra quem ficar até o final do vídeo, beleza? Mas antes, se você chegou agora, seja muito bem-vindo, se inscreva aí no canal, ativa o sininho das notificações pra você não perder os próximos conteúdos, beleza? E se você gostar do conteúdo, ao final desse vídeo, deixa o seu like. E você que já é inscrito e já me acompanha há mais tempo, já deixa o like aí agora, que me ajuda demais na divulgação do canal, beleza? Então, bora aí pro conteúdo. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, o que é essa entrevista, né? O que é a entrevista no consulado, né? Se você tá aqui no meu canal, provavelmente você tem o sonho de vir morar aqui nos Estados Unidos também, assim como eu tive um dia. Das etapas que você tem morando no Brasil, até você vir pra cá, e a segunda etapa é você tirar o visto, porque a primeira você precisa do passaporte, certo? Pra você tirar o visto americano, você precisa preencher um documento que chama DS-160, que é um formulário online no site da imigração. Inclusive, eu tenho dois vídeos falando o passo a passo na tela, te mostrando, te guiando como que você preenche esse formulário. Se você não viu esse vídeo ainda, tá aqui no card, na descrição desse vídeo, beleza? Então, depois que você preenche essa DS-160 e paga ela, que ela custa 160 dólares, aí você consegue agendar pra tirar o visto americano, né? Agendar o quê? A entrevista. Acabei já dando a dica, né, de como agendar, né? Então, pra você agendar, primeiro você preenche a DS, paga, e aí você já vai ter a opção pra você agendar a sua entrevista no consulado, né? Tudo isso também tá no vídeo da DS-160, na parte 2, beleza? Que é um vídeo só, mas tá dividido em duas partes lá. Então, eu sugiro que você assista o vídeo da DS até o final lá, porque lá eu mostro como que você agenda pra você colher suas digitais primeiro, pra depois você agendar a entrevista lá no consulado, beleza? Então, vamos lá. Mas, Nero, o que que é essa entrevista, né? Por que que tem que fazer essa entrevista, né? Em todos os países, galera, tem as portas abertas pra entrar e sair qualquer pessoa, assim, a qualquer momento, né? No Mercosul, por exemplo, você, com o RG do Brasil, você consegue ir pro Paraguai, pra Argentina, pra todos os países ali em volta, né? Mas pra alguns países, tipo Japão, Estados Unidos, você precisa ter um visto, né? Que é o quê? É uma garantia pro governo que a pessoa que tá entrando, ela tem as condições de se manter no país durante a estadia dela, e não vai causar problema pro país, entendeu? Ainda mais os Estados Unidos, com esse negócio de terrorismo, esse tipo de coisa, né? Então, vamos pro ponto. O que que é a entrevista? Você vai chegar lá e vai conversar com o consul, a pessoa que tem o poder de te dar esse visto, ou de negar esse visto, né? É que nem uma entrevista de emprego? Não, não tem nada a ver, né? Por quê? Pelo menos lá, em São Paulo, você fica numa fila lá, depois que você passa o detector de metal, essas coisas, né? Enfim, você fica numa fila lá, que tem maior galera, e são vários guichezinhos, assim, imagina, sei lá, imagina um banco, né, que tem os vários guichezinhos. É tipo isso, né? Tem os guichezinhos lá e fica vários atendentes, né? Que são os consuls. Consuls? Acho que é assim que fala, né? Então, o que que acontece? Nessa entrevista, você tem que, meio que, provar pra esse consul que você tá indo pro país, né? Que você tá indo pros Estados Unidos pra fazer o que você falou na DS, né? Se você fez a DS pra vir estudar, você tem que provar pro cara que você vai estudar, e tem condições de só estudar. Se você vai vir turistar, você vai provar pro cara que você tá vindo dar um rolê. Beleza? Basicamente é isso que é entrevista, né? A outra dica que eu vou dar agora é o que que você tem que levar nessa entrevista. Quais documentos, né? Você vai levar esses documentos comuns, né? Tipo, não precisa levar todos os documentos que você tem. Quais foram os documentos que eu, Neru, levei? Mano, eu levei tanto documento, vocês não tem noção, velho. Eu levei IG, CPF, certidão de casamento, levei certidão de nascimento, mano, eu levei todos os meus documentos, velho. Eu levei extrato bancário, eu levei o comprovante do meu CNPJ, mano, eu levei uma pasta cheia de papel, velho. Eu levei diploma da faculdade, mano, uma par de bagulho, velho. E adivinha se o cara pediu pra olhar alguma coisa, não pediu nada, velho. Nada. Mas é o que eu sempre digo, né? É melhor você ter tudo na mão ali do que o cara pedir você não ter, não é verdade? Porque é sempre melhor você prevenir do que você remediar. Se você falou que tem uma renda X na DS, leva um documento que comprova essa renda X. Nunca minta, é muito importante. Não minta, porque os caras ali, enquanto você tá conversando com eles, eles estão ali digitando e procurando sobre você. Lógico que os caras não têm acesso, por exemplo, aos seus dados bancários, né? Tipo assim, ninguém pode chegar e ligar pro banco e perguntar quanto que fulano tem na conta. Isso não existe. Tem um negócio que chama sigilo bancário, né? Eles vão procurar informações que já tem na internet. Por exemplo, eles podem procurar sua rede social, que é muito fácil, né? Pelo seu nome lá. Se você cadastrou na rede social seu nome e sobrenome, é muito fácil de achar, né? Então, eles podem estar pesquisando isso. Se você fez faculdade, passou na faculdade, provavelmente vai estar seu nome na lista de aprovados. Esse tipo de coisa. Se você tem carro, né? São informações que são públicas na internet, né? Então, é muito importante você não mentir, beleza? Então, continuando com a comprovação de renda, né? Você leva a comprovação de renda, mas você só vai mostrar se o cara te pedir. Se ele tá entrando naquele assunto lá, por exemplo, ele te perguntou quanto que você ganha por mês. Aí você fala, ó, esse daqui é a minha renda. Aí você pode ir lá e mostrar. No meu caso, ele perguntou e eu só falei. Ele não pediu documento nem nada. Eu aconselho, se o cara não te pediu, não tem por que você ficar empurrando documento pra ele, beleza? Você tem que provar que você tem vínculos no Brasil, né? Se você estuda, né? Se você faz faculdade, se você paga aluguel, se você tem algum bem no seu nome, se você tem empresa aberta, beleza? Esse tipo de coisa, né? Que são vínculos com o país, né? Não precisa ficar com medo nessa entrevista porque você não tá fazendo nada de errado, ué. Você tem o sonho de vir pra Nova York conhecer Nova York? Você fala pro consul. O consul vai te perguntar. É a primeira vez que você tá indo pros Estados Unidos? Sim. Por que você tá indo pros Estados Unidos? Ah, porque eu quero conhecer Nova York. É um sonho da minha vida. Tipo, e agora eu consigo realizar. Fechou, véi. Você resumiu com palavras simples e diretas, né? Não precisa ficar enfeitando muito, sabe? Não porque isso, não porque aquilo, sabe? Não. Seja curto e grosso, sabe? Curto e direto, beleza? Como que você se veste pra uma entrevista dessa? Como eu falei, não é uma entrevista de emprego. Mas, but, você tem que passar uma impressão boa de você, né? Você não vai se vestir que nem... Você não vai com camisa de futebol pra começar, né, galera? Tipo, nada contra quem gosta de futebol, mas, tipo... É, você tá indo fazer uma coisa séria, né? Então, deixa o futebol pro momento do futebol, né? Mas veste uma roupa sóbria, né? Essa aqui é a foto do dia que eu tirei o visto. Eu e a Thaia. A gente foi de social. Porque, assim, eu tenho empresa aberta no Brasil até hoje. Então, eu quis passar uma imagem do quê? De que eu sou um empresário, né? Então, um empresário se veste como? De acordo, certo? Eu não fui de, por exemplo, tudo social, que nem um pastor. Não, eu coloquei aquela camiseta social lá. Jeans e um sapato, velho. Tipo, assim, casual, sabe? Porque eu queria passar essa imagem. Mas, naquele dia lá, tinha gente que tava super casual. Tava, tipo, de camiseta, calça e tênis, sabe? Tinha gente que tava com a família. Você tem que estar numa vibe boa, sabe? É, tipo, assim... Aí entra aquele negócio de pensar positivo, né? Você vai numa vibe boa. Você tá indo passear, né? Tipo, assim, você não tá indo fazer nada de errado. Não tem por que ficar tenso, sabe? Então, pra resumir, como você deve se vestir? Casualmente, ok? Não precisa ser o pastor. E também não precisa ser o Bill Gates, tá ligado? Tipo, acho que nem o Bill Gates se veste... Não, o Bill Gates se veste super normal, velho. O cara é podre de rico, veste casual, sabe? Então seja o Bill Gates. Passe uma boa impressão. É isso que você tem que fazer. Antes que vocês me crucifiquem, né? Não tô falando que você se vestir como na igreja é ruim. Mas é que pra essa ocasião, você não precisa estar totalmente... Todo alinhado, sabe? Como se fosse pra um casamento, sabe? Beleza? Porque eu tenho que falar isso porque a internet, normalmente, tá muito chata, né? Então... Não me crucifiquem. Outra dica que eu vou dar aqui, que é que sempre me perguntam isso. É sobre a DS, né? Se eu fiz uma DS pra mim, pra minha família, uma só, um formulário só, eu tenho que pagar só pra mim ou eu tenho que pagar pra cada um dos meus familiares, os 160 dólares? Infelizmente, sim. Você tem que pagar pra cada uma das pessoas que vai tirar o visto. E a última dica que eu tenho pra dar é a seguinte. Se mesmo você assistindo o meu vídeo lá, passo a passo, preenchendo a DS, você se sentir inseguro ainda, vou deixar aqui no primeiro link da descrição uma empresa muito boa que faz assessoria de visto, né? Eles fazem uma avaliação socioeconômica com você, né? Fazem todo o preenchimento da DS pra você não ter dor de cabeça. Te agendam a entrevista e ainda te dão umas dicas de como você deve proceder lá na entrevista pra eu te... pra eu deixar você mais tranquilo, sabe? Beleza? Então eu vou deixar aqui essa recomendação no primeiro link da descrição. Então é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já sabe, deixa o seu like. Se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações pra você não perder os próximos vídeos. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Neru e te vejo no próximo vídeo. Tchau! Tchau!